Após um ano de curso, os alunos do projeto Teatro Evolução do Teatro do Caos irão se apresentar na 14ª Mostra de Teatro Estudantil. Será uma série de apresentações gratuitas até o dia 13 de dezembro, onde esses alunos irão mostrar tudo o que aprenderam durante o curso. O responsável pelas aulas teatrais, Rafael Santos, conta como foi essa caminhada e diz que está satisfeito com o resultado. A sensação é maravilhosa, né? Porque a gente chama essa galera para vir, esses jovens tão jovens, e eles vêm para cá, encontram a turma escolar, então eles saem um pouco da sala de aula e vêm para cá curtir esse momento, com contato com arte, enfim. E aí a gente consegue vivenciar um pouco com eles, a gente consegue aprender também, né? Muito mais do que ensinar, a gente também aprende com esses jovens, vários jovens de várias idades que estão aqui com a gente. A gente começou esse curso em janeiro, em média de 20 alunos, a gente conseguiu fazer essa inscrição durante janeiro, então eles estão aqui com a gente desde janeiro até dezembro, onde eles vêm para cá uma vez na semana, na quinta-feira à noite. Durante o ano eles têm um preparo com aulas de corpo, aulas de voz, jogos teatrais, e ao final a gente prepara esse exercício para eles apresentarem aqui no nosso espaço. As apresentações são gratuitas, tem uns três sessões no dia, às 14, às 16 e às 19h30. É livre para todos os públicos, então a gente tem um festival que começa hoje e vai até no dia 13 de dezembro. Lourimar Vieira estava feliz com mais um projeto realizado, e fala com orgulho de um aluno que se formou no Teatro do Caos e agora faz sucesso na TV. É uma alegria sempre, a gente faz com tanto amor e o resultado o público gosta muito, é uma satisfação, é uma alegria que não tem preço, o dinheiro não paga, então só tenho que agradecer, muita gratidão ao universo por ter me proporcionado estar fazendo esse papel aqui de gestor do Teatro do Caos. Tem um aluno que se formou aqui no Teatro do Caos, está na novela das nove, Mania de Você, ele faz a personagem de Arlen, é um menino que falava, fazia faculdade, a mãe dele trabalhava na praia, vocês vão ver o Arlen, está arrebentando, é de Cubatão, da Vila Natal. O aluno Luca diz que conheceu o teatro quando foi convidado por um amigo para fazer uma peça teatral na escola. Foi aí que ele se apaixonou e entrou de vez para o mundo da quinta arte. Um dia, alguns amigos falaram que estavam fazendo curso de teatro na escola, eu por brincadeira quis entrar, apresentei minha primeira peça, foi um sentimento único, incrível, e esse ano decidi entrar no Teatro do Caos, apresentar umas peças, fazer amizades, senti aquele sentimento de novo e eu consegui. E aqui estou eu apresentando de novo. E esse sentimento único a gente sempre busca buscar, né? É um negócio que me pega e que é essa paixão do teatro para mim, essa ansiedade de entrar no palco, entrar em cena, dar meu texto e sair pleno e viver várias vidas. Eu adoro essa arte. Quando vai a vida de alguém?